Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Não tenha medo de fracassar. Você pode não ganhar sempre, mas não tenha medo de tomar decisões. Você tem que acreditar que algo diferente pode acontecer. Aquele que diz que pode e aquele que diz que não pode, geralmente estão certos. A maioria de vocês dizem que querem ter sucesso, mas vocês não querem pra valer. Vocês só meio que querem. Vocês não querem tanto quanto querem uma festa. Vocês não querem tanto quanto vocês querem ser descolados. A maioria de vocês não querem um sucesso mais do que querem dormir. Quanto mais eu me aproximo, mais meu sangue ferve quando eu passo na catraca. A vontade cresce, se for pra fazer, corpo mole nem sai de casa. Sacrificar aquilo que você é, por aquilo que você vai se tornar. O que é cada dia, se não uma série de conflitos entre o caminho certo e o caminho fácil? Porque o caminho mais fácil sempre vai estar lá, pronto pra te desanimar. Tudo o que você precisa fazer é ficar de pé. Só agora, você deve encarar essa luta em campo aberto, em território hostil. Você é um leão em um campo de leões, todos caçando a mesma presa ilusória, com uma fome desesperada que diz, a vitória é a única coisa que pode manter o vivo. E quando a sua hora chegar, e milhares de vozes diferentes tentarem dizer que você não está pronto pra isso, ouça então aquela única voz, aquela que diz que você está pronto, você está preparado. Agora, tudo depende de você. Então, levante-se, e brilhe. Levamos estilos de vida de fisiculturista, ou seja, comendo, bebendo, dormindo, treinando, vivendo pra isso. Vivendo pra isso. Vivendo pra isso. Vivendo pra isso. Toda significa meses de dieta. A dieta bem específica em relação ao que a gente está acostumado a ver. É um trabalho específico pra um dia. É um trabalho específico pra um dia. Tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança, e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida. Seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social. Tenha sempre com o neta muita força, muita determinação. E sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chegue lá. Que alguma maneira você chegue lá. E aí Obrigado.